Caros conterrâneos, amantes e exploradores das terras de Ribacoa, queremos conhecer melhor o nosso território e resolver alguns dos desafios que enfrentamos. Para tal, vamos em esforços com cientistas? Mas antes, precisamos de ouvir as vossas perguntas e desafios. O que perguntaria um cientista? Que problemas gostavam de resolver nas nossas terras de Ribacoa? Olá cientistas! Eu estava a pensar, e se nós tornássemos a barragem um sítio de lazer aquático? As minhas questões é, o que é que nós podemos fazer para medir a qualidade da água? E o que é que nós devemos fazer para termos o cuidado de não incluir mais e não perturbarmos as espécies que cá vivem? É Deus! E a vossa pergunta, qual é? Música Legenda Adriana Zanotto